Aqui é o treino, treino aqui dos quarentões, tá lá o Severino ganhando o carrinho. Olha o Quinha, olha o Binha, é Quinha e Binha, aquilo é o Pachecano. Olha o Severino pra vocês, o detalhe, Severino Bill. Olha, olha Quinha lá, sozinho. E a golaço, dois a zero, viu? Eu cheguei, já tinha um a zero, o time também é muito mais forte, né? Na mudança o time terminou ficando mais forte ainda, já tava bom, ficou melhor. Esse é o Tatalo. E aí, olha o goleiro. Fruta Gossimbo, Tatalo. Duas chances de verão, o amarelão, né? De diminuir o placar, mas não teve. Pra todos, montaria. Olha, o goleiro já tá fora da barra. Olha que bola! O Tatalo é canhoto que eu tô com a perna direita, sem força. E aí, olha o goleiro já tá fora da barra. E aí, olha o galão. Oxê, deu um díbil que o Jairinha ficou de quatro pés. Sem peitar nem na bola. Dois! Opa! E aí! Aie! Aie! Vé, agora eu posso, eu só fóloco! Ó um mef, virau um mef! Aie! Vai comprar um papo. Parana? Eita, são os agrisperientes da Gota Essa é a experiência pura Aqui fazendo Aqui uma Aqui uma transmissão Fazendo aqui um vídeo Para que a equipe possa analisar Depois da jogada Que fez Podia ser feito Olha lá vai o Guinha Eita Guinha Olha o Bahia Olha o Bahia E lá vai o Taciso Taciso, aquele velocista Muita bola Sem posição também Ficava ruim Dá quatro luz, seu Pedro Vira Fica rápido Fica rápido Vira Vira Que jogada foi essa Taciso Olha o Pacheco sozinho lá Quase que cai Agora vai chutar A gente fez o golaço A gente fez o golaço O Amarelão está guardando gás Para o outro jogo Para o outro jogo Para a decisão Aquilo é Fabinho Esse é o Tatalo Olha o Tatalo O Tatalo na cara do gol Mas Tatalo Tatalo Podia ter chutado Olha Eugênio Com muita segurança Tatalo de novo Aí Ó Roberto Bacheco Aí Esse aí é o Sivirino Sivirino é o 10 Sivirino é o 10 E agora Nena faz só a proteção 3 a 0 Com toda velocidade Olha que bola Olha que bola O VAR está aqui Seu Pedro Olhando Viu Olha Olha onde ele está agora Ele está atrasou Para o goleirão O Rony Está sozinho Não sai jogando só Olha que bola Olha que bola 4 gols 4 gols Isso é difícil Acontecer aqui Viu Bem colocada a bola Muito bem colocada Olha que bola Categoria do goleiro aí O Ronald pisa nela, o Fabinho Que recebeu o Taciso com toda a velocidade E ele sai costurando, costurando E sai passando por todo mundo Passou por uns três vezes por um jogador só Olha, olha onde está, olha o tal Jorginho Mas o Jorginho fez cobertura e errou O Zagueirão está preocupado ali O Alexandre, né? Ganha de 4x0, mas ele ainda está nervoso Faltando aí uns dois minutos para terminar Joga sério, olha o Alexandre lá, olha Joga de campeonato Bola para o mato, meu filho Joga de campeonato Ó, Nena Vai adiando para um lado e para outro Eita, Taciso Perdi o lance do Taciso agora Ele está contra o sol, está ruim que sol Vamos lá que ainda tem chance de empatar Eita, tem uma coisa Que hoje está com a pontaria E Está jogando Muito mal o time Está passando a bola errado Passa errado Entregando a bola Desanimado Desde o primeiro jogo Desanimado Desanimado olha olha que bota se ganhou mas ao servirim número 10 e olha cara a cara do pacheco para fora pacheco pensa nela olha a bola na área tira o pacheco tira a zaga o tatalo o tatalo foi dominar a bola essa bola era muito grande e ganhei o escanteio termina o jogo 4 a 0 vence o amarelão